Oi pessoal, tudo bem? Espero muito que sim. Mais um vídeo lindo e incrível aqui pra vocês no canal. Espero muito que vocês gostem. São modelos incríveis que eu tenho certeza que irá conquistar você. Se você já gosta desse tipo de vídeo, vai deixando aqui o seu like carinhoso e aqueles que não são inscritos no canal, corra, se inscreva que eu estarei esperando vocês com todo carinho do mundo, ok? Os modelos de hoje são mega elegantes e sofisticados. Modelos que podem ser usados em qualquer ocasião especial ou eventos. Eu tenho certeza que algum desses modelos você irá se identificar. Os modelos de hoje são apenas inspirações. Super tendência da moda feminina para conquistar cada vez mais as mulheres que gostam de se vestir com muita modéstia e com muita elegância. O vídeo de hoje é apenas inspirações. Porém, os vídeos de lojas que fazem parcerias aqui no canal e que são divulgadas aqui pra vocês, tem no começo do vídeo a logomarca da loja e todas as informações durante o vídeo, principalmente o contato e as referências da loja. Então, fique atenta. Vídeos de inspirações e vídeos de divulgações de lojas você encontra aqui no canal Momentos Nosso. É impossível não se apaixonar por esses lindos modelos do vídeo de hoje, não é verdade? Deixe aqui abaixo nos comentários a sua opinião sobre os looks de hoje ou sugestões daquilo que você gostaria de ver aqui no canal. Ou então, deixe a sua marquinha especial, aquele emoji carinhoso. Só pra me saber que vocês passaram por aqui hoje no canal e deixaram a sua marquinha especial. Gostaria de agradecer o carinho de cada uma de vocês, que tem deixado cada vez mais mensagens lindas, incríveis, que tem tocado o meu coração. Vocês realmente são muito amáveis, muito queridas, especiais e eu tenho um carinho muito grande por cada uma de vocês. E aí meninas, gostaram dos lindos looks de hoje? Espero muito que sim. Deixe aqui abaixo a sua opinião sobre o vídeo de hoje. Este foi o nosso vídeo. Que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.